A oposição na Venezuela empreende uma verdadeira campanha contra a vitória de Nicolás Maduro, presidente que dará continuidade à revolução bolivariana. José Reinaldo, como é que você observa essa campanha? Bem, a oposição de direita venezuelana, assim como a mídia internacional a seu serviço, está reagindo a uma realidade em que ela sofreu mais uma contundente derrota política e eleitoral. Durante 14 anos da revolução bolivariana, esta revolução venceu 17 de 18 eleições disputadas. E cada vitória que a revolução bolivariana alcança é um retrocesso que a oposição sofre, porque continuará e se aprofundará o processo de conquistas democráticas, populares, patrióticas, a integração continental, a luta antiimperialista. Então, eles estão reagindo a isto. A acusação que a oposição está fazendo de ilegitimidade da vitória do presidente Maduro porque a diferença de votos foi pequena é insustentável, porque as eleições transcorreram em clima normal e todos os trâmites, todas as leis e regulamentos sobre a transparência, a legalidade dos procedimentos, tudo isso foi atestado por organismos internacionais em um sistema eleitoral dos mais seguros do mundo. Então, a acusação de ilegitimidade não procede. Assim como não procede também a especulação que alguns têm feito de que o Nicolás Maduro teria conseguido uma vitória eleitoral e uma derrota política. Isso é um verdadeiro contrassenso. É preciso considerar que essas eleições foram realizadas em condições anormais do ponto de vista político, desfavoravelmente às forças da Revolução Bolivariana, que estavam chocadas e impactadas com a morte do presidente Hugo Chávez, tinham vencido a eleição presidencial há poucos meses atrás, em 7 de outubro, e foram obrigadas, de maneira intempestiva, a enfrentar um novo processo eleitoral. Há vários fatores que precisam ser avaliados, de por que a diferença de votos não foi a esperada, mas é uma vitória política e uma vitória eleitoral da Revolução Bolivariana, e a expectativa dos seus amigos é de que esta revolução se aprofunde, se amplie, adquira continuidade, solidez e força. É isso, Zé Reinaldo, muito obrigada. Mais informações sobre o que realmente ocorre na Venezuela, acesse o Portal Vermelho. Joane Mota, para o Boletim Vermelho.